Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praí Grande Região E pra mim esse daí é o Caminho do Paraíso, viu? Caminho mais maravilhoso aí, mais lindo que eu já fiz na minha vida Caminho sentido a Pré do Iporanga E nossa, que delícia, viu? Que gostoso fazer esse caminho pela Mata Atlântica Onde tem muito tipo de abelha, um monte mesmo E o caminho é espetacular, viu? Senti o som da natureza, pássaros cantando É sensacional mesmo, viu? O caminho é bem rapidinho, bem curtinho Pouco mais de 3 minutos aí E nossa, é fantástico, viu? Essas casinhas aí são umas casinhas de abelha, né? Então, tem bastante abelha, tem muita coisa natural aqui nessa praia Esse caminho aí é tudo de bom, viu? É muito, 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 muito gostoso mesmo E pra mim esse daí é o Caminho da Felicidade, viu? Esse caminho aí que a gente percorre rapidinho E, sinceramente, se demorasse mais também não ia ter problema nenhum Porque é uma delícia mesmo Uma delícia Sentir o cheiro do mato Sentir como se você estivesse na floresta mesmo Na verdade, você tá dentro da Mata Atlântica aí Num local bem conservado Num local aí Fantástico mesmo E eu até brinco que esse daí é o Caminho da Felicidade É o caminho aí da realização Caminho dos nossos sonhos aí sendo realizados Porque esse é o local que eu queria conhecer há muito, muito tempo atrás mesmo E tinha muita vontade de ir Ainda bem que deu certo E, nossa, eu nunca tinha visto esse caminho Ninguém nunca tinha mostrado esse caminho também Então, eu tô mostrando aí Praticamente pela primeira vez o caminho completo, né? Tem um senhorzinho ali trabalhando Limpando aí a área E tem muita gente que trabalha aí Nesse complexo aí Da Pré do Iporanga E, nossa, é Fantástico, viu? É um caminho que eu recomendo E, como eu já disse, né? Acho que a terceira vez É o Caminho da Felicidade Porque Chegando aí Terminando esse caminho Chega a praia Chega A única praia que eu vi até hoje Que tem praia de um lado Cachoeira do outro Então você consegue Aproveitar as duas coisas Tanto água doce Quanto água salgada E é Sensacional, viu? Eu recomendo muito Pessoal que não conhece vim Pessoal que não conhece aí Conhecer esse local Porque Com certeza absoluta Aí não vai se arrepender Não vai se arrepender de forma nenhuma Porque, nossa Sem comentários, viu? Sinceramente aí O caminho mais lindo E mais gostoso aí Que eu percorri na minha vida E com certeza aí Vai ser na vida de vocês também Encerrar esse videozinho aqui Bem pertinho do banheiro, né? Lembrando que aqui tem banheiro Tem lugar pra tomar uma ducha Então é bem legal Bem bacana Nessas casinhas aqui Nessas casinhas aqui